Música Fala rapaziada, beleza? Para de gritar na risa Ai cara chato, Wolf aqui E sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu vou começar a falar assim nos meus vídeos agora Começa mesmo com a gritar Ninguém quer ouvir tu gritar não, quer ouvir tu falar Mas eu falo baixinho Aham, fala baixinho Mas eu falo alto desde sempre, Luiz Não, não pode falar alto, tá alto daí os ouvidos dos inscritos Né gente, pode falar Quem não gosta quando o Wolf grita na intro, comenta aqui Não, mas eu não grito Pode comentar aqui também Quem já baixou o volume antes do vídeo Pra não ter que ouvir o Wolf fazendo na intro gritando Eu tô bem triste com esse bullying, tá Luiz? Mas eu tô falando a verdade Tá bom Bom galerinha, a gente tá aqui pra jogar um Crazy Alls Mas hoje vai ser um Crazy Alls meio diferente Ah é claro, vai ser um Crazy Alls Onde a gente vai jogar com menos espaço Porque o Wolf engordou mais uns quilos Tá Tá Bom galera, como que vai funcionar Se o Luiz deixar eu falar, né Luiz? Vai deixar? Não? Vai ficar quieto? Tá Muito bom Vai ser o seguinte Se eu matar uma pessoa Eu vou ter que mandar uma rima, galera Sim E se o Luiz mandar Se o Luiz matar uma pessoa Ele vai ter que mandar duas Por quê? Porque você tá o convidado Mano Entendeu? Então a gente vai se fazer meio que uma batalha de rap Vai ser uma desgranha isso daqui Porque eu não sei O Luiz muito menos Mano Mano, você quer ver quem que vai ganhar? Vamos ver então Quem gaguejar vai ter que pagar um cheeseburger de frango de galinha pro outro Então tá, eu quero dois porque eu sou gordo Mano Mano, o quê? Não, tá tendo dinheiro Tá, Cris é Cris Tá, Cris Então é isso aí, galerinha A gente vai entrar aqui na partida E a gente já volta Bom, galera Começou Eu tô com a minha Ó, docica, meu amor Ó, docica Eu não tô conseguindo quebrar Ah, consegui Tá meio coisado pra você, Luiz? Meio coisado? Tá meio lagadinho Lagadinho não Lagadaço Não, eu tô triste É uma lagartixa Lagartixa Não disse nada não, irmão O Luiz é muito pisadinha, galera Vocês não fazem ideia, mano Não fiz Fiz nada, irmão Só por Deus Mano, você é muito mancado Você não curte uma lagarta? Eu não Pô, você tinha uma no teu potinho O meu potinho? O teu potinho Que potinho? O potinho Da iludição O potinho do Couto? O potinho do Couto Você conhece o potinho do Couto? Mano Mano Mano, o que? Mano, cara, e esses ouro? Você pegou todos os ouro, feio Não, não Eu, não Nada a ver, irmão Não, não Ah, Luiz, você vai comprar as poçãozinhas pra nós Não, não tá tendo Lógico que tá Você pegou todos os ourinhos Não, não tá tendo Ah, o Luiz é chato O Luiz é... Não, eu não sou chato Eu sou redondo E eu sou redondo, sai Não entendeu? Chato, achatado, redondo Tu disse Eu disse? Redondo Eu não falei nada Mano Mano O que? Você disse estralado Mano Mano, eu quero, eu quero Eu também, agora, agora Eu quero Mano, eu preciso de uma esmeralda A esmeralda, oi Ninguém liga Eu ligo A esmeralda, tu quer? Já peguei, seu escroto Não, você é escroto Mano, você vai me dar ouro? Juro pra você que você vai me dar ouro Eu não tenho ouro Eu juro que você vai me dar ouro Eu juro que eu não tenho ouro Eu não ligo Eu ligo, Kate Mano Mano O que foi? Tá, eu comprei isso, comprei umas porções I don't care, Kate I don't care Namorado do Luiz Quê? Namorado do Luiz Eu não tenho namorado Eu também não Não? Não Sem certeza Sem certeza Sem certeza Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Mandando também Que fofinho O Luiz viveu Não, não, não O Luiz morreu Não, viveu, viveu Morreu, morreu O Luiz só morreu Ó, sei que vai matar os caras hoje, tá, Luiz? Real? Porque você tem que mandar uma rima, mano Mano Eu não quero saber Eu vou te mandar uma rima aqui na moral Então manda, vai Eu escolacho na rima e você não é Mano Não, não, meu cachorro Ele tava me batendo Ele tava me batendo Você não matou o meu choro Matei seu choro Mano Mano, você não jogou XP só em você, né, filho? Você matou o meu choro Cada um por si Não, não, não Mano Mano Como que eles têm tanto TNT? Ah Eu sei o que que eles têm O quê? TNT Ordynamite TNT Ordynamite Mano Mano 20 segundos, Luizinho, você tá preparado pra... Mano Eu dou um por si Não, 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 a gente é Jimmy Não, eu dou um por si Mano, eu não quero mandar uma rima, Luiz Eu não sei mandar uma rima Cada um por si Luiz, eu não sei mandar uma rima, Luiz Não ligo Você sabe? Não O Luiz é meu parceiro O Luiz é meu colega Eu vou fazer com ele O que o cavalo? Não vou terminar a frase Vai, 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 vai Vem, vem, vem Botãozinho, ataca Até que você Eu achei que você ia atacar Aqui, Luiz, vem Vem, vem Os Romário mesmo, nos Rolinaus? Vem, vem, vem Ah, eu vou matar um já Vai, Luiz, mata Isso, Luiz Não, quem não mata Quem não mata, manda uma rima Não, já manda, Luiz Vai, Luizinho, vai Eu tô mandando uma rima aqui Falando na moral O ovo vem aqui atrás Pega o... Pega o quê? O escudinho Não tá tendo mandar uma rima legal Só tô mandando um improvisado Pros outros pagar pau Eu sou um cara muito rimador Peguei uma espada com o Charminha 3 Sério? Chegou um cara Tô combando ele na aguinha Eu vou comer ele Usando? Arroz com farinha Tem outro cara aqui Ele tá batendo na parede Ele ficou lagado E eu comi ele de lado É o que tá batendo na hora, Luiz Vai Vem uma espadinha boa Pelo amor de Deus Pô, Luiz, não é sua espada, Luiz? Não Nunca te pedi nada Tem, é só Sharpner 3? 1 Não, não tinha Sharpner de 3? Não 1 Luiz, tem um fudilmas Fudilmas, Luiz, Luiz, Luiz Sabe como a gente tá? Hum Fudilmas Sabe como a gente tá? Taki, 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 taki Taki, 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 taki Ó o cofão, ó o cofão, ó o cofão Vem, Luiz Tá tendo, tá tendo Não, tá tendo não Ah, ele jogou poçãozinha nele, velho Vamo pegar ele Vamo, Luiz Mano Mano Vem Vem Que agora a gente tá de novo, vai Você morreu Mano, eu tô lagado Você morreu Eu travei, tipo, no nada Juro que você morreu Juro, travei no nada Eu matei ela Vai, eu tenho que ganhar, agora manda a rima Ah, não, não, pera, pera Manda a rima, manda a rima Sério? Eu não sei, manda a rima, Luiz Manda a rima, manda a rima Luiz é meu amigo, Luiz é meu colega Eu gosto dele e eu vou dar uma... Trégua É, boa, boa, foi, foi, foi Tá valendo Vou pegar sua cabeça, Luiz Wolf, toma cuidado Wolf, presta atenção, tem uns caras ali brigando aqui no chão Luiz, troquei sua cabeça, foi mal Tá bom, aqui no meio tem três neguinhos Eles tão correndo Dos canas Mano, eu acho que rap não é pra gente, Luiz Não, eu sou assim Não é não Calma, vou comer uma maçãzinha Vou pra cima dos negros Calma, 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 calma Por que você vai pra cima dos negros, cara? Presta atenção O cara é meu camarada, o cara é meu irmão O cara é meu parceiro, o cara é meu colega Eu vou morrer aqui, então tá com poção na minha boca Mano Você tá com 17 de vidinha Cadê o cara, cadê o cara? Luiz, vai dar ruim, eu acho Mas sabe por que que dá ruim? Porque não deu bom Pra depois dar bom Calma, calma Ah não, arco não Nunca te pedi nada Eu não gosto de arco Luiz, acho que eu vou morrer Não pega o redondo Acho que eu vou morrer Ixi, ixi, ixi Calma, 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 calma Luiz, me ajuda Eu não Me ajuda Eu não, mola o cara aí Vou tentar matar esse daqui, ó Mano, o filho tá fugindo de mim Calma Oh, tem um cara atrás de ti Ai meu Deus, briguem Tchau, adeus Tchau, adeus Tchau Vou pôr fogo em tudo Não, não Tchau Tá tudo difícil? Mano Tá fiche? Não tá fiche Não tá peixe? Não tá peixe Por que não tá peixe? Porque você vai ter que pedir like agora, Luiz Eu não rima também Não quero saber Tem que pedir like? É Por que eu tenho que pedir like? Porque eu não tô afim Eu não vou pedir like nenhum, não Não? Não Não pega no meu dedão Não, ele tá no chão Hum, o chão tá na esquina Fiquei com você e com a sua prima Enquanto você fica falando que pegou a minha prima Eu peguei sua irmã Mas não rimou Mas não rimou, mas é verdade Que merda Mano Por que você tá rindo? Ai, você é muito idiota Bom, galera A gente não serve pra fazer rima Vocês viram aí, né? Principalmente o Luiz Porque as minhas foram as melhores, né? Ó Aham, tá bom Feça assim Mano Tá daí Feita aí Qual que você mandou boa, então? Aquela que tinha sua irmã no meio Filho Eu odeio o Luiz, gente Juro Mas então é isso aí, galera Se vocês gostaram Deixa aquele like favorito E é isso aí Canal do Luiz na descrição Junto com o do dedão E com o do portuguesão Nossa, humilhei você agora Nossa Fica rimando com o on Porque não sabe mandar improvisação E você acabou de mandar com o on Então Cala a boca e aceita a humilhação Nossa Essa foi O Luizão dá um banho, né? Mais ou menos Tchau, gente Tchau Não, não, não Tchau Não Tchau Não Tchau Ui